Nesse vídeo eu vou te falar 9 dicas de como fazer vendas pelo WhatsApp e crescer ainda mais as suas vendas. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou a Marina de Paula. Se você é novo por aqui, já aproveita e deixa um like, já se inscreve aqui no canal também, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse tipo de conteúdo para cada vez mais pessoas e com isso a gente consegue ajudar juntos, cada vez mais pessoas aqui pelo Brasil afora. Tá bom? Então aproveita, já se inscreve e deixa seu like. No vídeo de hoje eu vou te falar 9 dicas muito importantes de como fazer vendas pelo WhatsApp para você crescer as suas vendas. A primeira dica que eu tenho para te dar é a dica de você ter o WhatsApp Business. É um WhatsApp profissional para você trabalhar com os seus clientes. O WhatsApp normal, ele funciona, mas ele funciona de uma forma mais amadora, digamos assim. O WhatsApp Business, ele funciona muito melhor do que o WhatsApp normal. Por quê? Porque o WhatsApp Business, ele tem ferramentas que não tem no WhatsApp normal. E eu já fiz um vídeo aqui no canal super completo, do tutorial do zero até você criar o seu próprio WhatsApp Business. Vou deixar aqui em cima nos cards, caso você ainda não tenha o seu WhatsApp Business. Aproveita e deixa anotado aí para você assistir na sequência dessa aula, para você criar o seu WhatsApp Business e começar a trabalhar do jeito certo com o WhatsApp. Tá bom? Então, se você ainda não tem essa ferramenta, corre, instala e configura ela, porque ela é muito importante para o seu negócio. Com o WhatsApp Business, você consegue colocar mensagens de saudação, mensagens de ausência. Então, quando a sua empresa estiver fechada, você não puder atender, existem mensagens automáticas que você pode mandar para os seus clientes. Então, você não deixa nenhum cliente falando sozinho quando eles te mandam alguma mensagem fora de horário. Então, é bem bacana essa ferramenta e ela é muito importante. Então, fica aí a dica número 1. A dica número 2 que eu tenho para você é que você tem que pedir autorização para os seus clientes. Por que autorização? Porque você vai utilizar o número de WhatsApp deles para fazer uma propaganda em cima disso, né? Para você utilizar, para você divulgar os seus negócios. Então, você precisa pedir essa autorização para você poder mandar ofertas para esse seu cliente. Porque, às vezes, é muito chato. Às vezes, o cliente, ele disponibiliza aquele número do WhatsApp dele, mas ele não quer ficar recebendo propaganda, ele não gosta de ficar recebendo oferta. Então, é muito importante você perguntar primeiro para ele se ele realmente está disposto a continuar esse relacionamento com você pelo seu WhatsApp. Então, sempre pergunte ao seu cliente, peça autorização, pergunte se ele gostaria de receber outras ofertas, assuntos relacionados. Aí sim, você pode ficar à vontade de utilizar esse número do WhatsApp dele para continuar com o seu marketing pelo WhatsApp. Então, pede aí a autorização dos seus clientes. A dica número 3 é você criar listas de transmissão no seu WhatsApp e não grupos. Por que lista no lugar de grupos? Porque a lista é uma coisa mais privada. A pessoa recebe no particular dela. Ela não fica participando daquele grupo que tem várias pessoas conversando, que são aqueles vários assuntos misturados. Então, lista de transmissão, você, que é o dono da lista de transmissão, manda o assunto que você quer falar e esse assunto chega diretamente no particular da pessoa. Então, ela não tem contato com outros clientes. O seu cliente não fica misturado ali no meio de um grupo de clientes. Então, o cliente se sente mais importante do que se ele tivesse inserido em algum grupo, entendeu? Você consegue dar uma atenção muito maior quando você conversa particularmente com o seu cliente pela lista de transmissão. Então, toma cuidado com isso. Tem muita gente que faz grupo e o grupo vira aquela bagunça, começa a conversar de coisas que não tem nada a ver, um monte de clientes sai e aí é prejuízo na certa. Então, sempre lista de transmissão no lugar de grupo. Lembrando que se você ainda não sabe criar uma lista de transmissão, também já fiz um conteúdo desse aqui no canal. Vou deixar também aqui linkado em cima dos cards para facilitar para você. A dica número 4 é para você oferecer conteúdo de qualidade para o seu cliente. Como assim conteúdo, Marina? Não tem tempo de ficar criando conteúdo, não tem paciência. O conteúdo nada mais é do que algumas dicas que você pode dar relacionadas à sua área de atuação. Por exemplo, se você for uma cabeleireira, um conteúdo bacana de você mandar para as suas clientes seria dicas de hidratação, né? Hidratação capilar. Ou se você for manicure, por exemplo, dicas de esmalte do momento, cores da tendência. Coisas assim. Então, aí vai da criatividade, vai do assunto do seu ramo de negócio. Coisas que são da moda, né? Do momento, curiosidade. Coisas bem legais aí para você passar para os seus clientes, tá bom? O cliente gosta bastante disso. E isso aí já é conteúdo e o cliente gosta bastante. E claro, misturado com esses conteúdos, você pode mandar suas ofertas. Só lembra de dar aquela intercalada entre oferta e conteúdo para não ficar aquele assunto chato. Nossa, a pessoa só me manda promoção, só me manda oferta. Nossa, eu vou bloquear ela. Então, não faça isso, tá? Sempre toma cuidado. Manda bastante conteúdo. No meio do conteúdo, você manda uma oferta. Mas toma esse cuidado para não ficar chato e o seu cliente acabar ficando incomodado. A dica número 5 é muito importante, que é para você construir a sua audiência utilizando o Instagram e o Facebook. O Instagram e o Facebook têm um alcance imenso. Então, você pode usar e abusar dessas duas redes sociais para atrair clientes para esse seu WhatsApp. Então, se você ainda não tem o Facebook ou não tem o Instagram, já cria, configura ele bonitinho, coloca link do seu WhatsApp, coloca botão de chamada, coloca tudo que tem direito e deixa eles prontinhos porque é lá que as pessoas vão encontrar o seu WhatsApp para entrar em contato. Então, capricha bastante nessas duas redes sociais e utilize elas para trazer as pessoas para o seu WhatsApp. A dica número 6 é para você utilizar gatilhos mentais nas suas propagandas. O que são gatilhos mentais? São gatilhos, por exemplo, de urgência, promoção de hoje. Feche a progressiva de hoje que você terá 50% de desconto, mas é só hoje. Então, é um gatilho mental da urgência. O cliente fica afobado, fala, nossa, preciso fechar isso agora porque senão vou perder essa promoção. E esse é um tipo de gatilho que você pode utilizar. Como também tem diversos outros gatilhos mentais. Tem o gatilho da antecipação, por exemplo. Na semana que vem, nós vamos fazer uma promoção surpresa, mas somente para as 10 primeiras interessadas. Então, já me manda um ok aqui que eu já reservo o seu nome para você ficar sabendo da promoção que vai ter na semana que vem. Então, é o gatilho da curiosidade e da antecipação, tudo junto, que você pode trabalhar com o seu cliente e faz com que o seu cliente fique ansioso para fazer um negócio com você. Por isso, use bastante os gatilhos mentais. A dica número 7, que é muito importante, está relacionada à dica número 1, que é do WhatsApp Business, é para você ter um número profissional. Não misture o seu número pessoal com o número profissional. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, ah, eu só tenho um chip, ou eu só tenho um número, eu posso usar ele para o pessoal, eu para o profissional? Poder? Pode. Mas não é bom. Por quê? Porque vai ter cliente te chamando de madrugada, vai ter cliente te chamando de final de semana, e não é o tempo todo que você vai estar em horário de atendimento. Isso acaba atrapalhando. Às vezes, a pessoa vai te ver ali online e você não vai querer atender, então é uma coisa chata de você fazer. Tanto para o seu cliente, é uma coisa chata, e também não é um ar profissional. Por isso que tem a ferramenta do business para você programar o seu horário de atendimento e para você também deixar as mensagens de ausência quando você não estiver disponível. Então, você ter um número profissional exclusivo para isso é muito importante. Aproveita e já reserve o seu número profissional, crie um chip novo, já separa, não deixa tudo junto, porque isso vai te dar dor de cabeça lá na frente. E quanto antes você arrumar isso, melhor. A dica número oito que eu tenho para te dar é para você criar o link desse seu WhatsApp e divulgar ele no seu Instagram e no seu Facebook. Porque quando as pessoas estiverem lá no seu Instagram, no seu Facebook, eles querem entrar em contato com você. E quando você cria um link, fica muito fácil. A pessoa simplesmente clica no link e já vai conversar com você automaticamente. Também já fiz uma aula sobre isso aqui no canal, vou deixar também linkado aqui nos cards, para você aprender a fazer o link do seu WhatsApp. Porque quanto mais você facilitar a vida das pessoas na internet, melhor é para o seu cliente. É muito mais fácil o cliente clicar em um link e já ir conversar com você pelo seu WhatsApp, do que simplesmente você colocar o seu número ali por extenso, ela ir na agenda dela, colocar o seu número, salvar o seu contato, para depois te chamar no seu WhatsApp. Sendo que em um link só, você já resolve isso tudo. A pessoa clica e já fala com você direto. Muito melhor, muito mais simples e o cliente gosta bem mais. Antes de eu te falar a dica número nove, eu resolvi te dar uma dica bônus, um presentinho, no final dessa aula aqui. Então já aproveita e fica até o final desse vídeo, para você não perder essa dica bônus, que ela é muito importante. A dica nova é você criar anúncios para você trazer clientes do seu Facebook e do seu Instagram direto para o seu WhatsApp. Quando você cria anúncios, em menos de 48 horas já tem gente te chamando e você consegue agendar horário, você já consegue fazer vendas. Funciona muito quando você utiliza anúncios para trazer clientes para o seu WhatsApp. Como que funcionam esses anúncios? São imagens, são banners ou vídeos que você mesmo pode criar, bem simples de fazer, e você coloca ali no Instagram e no Facebook e faz esse anúncio. Esse anúncio sim é pago, mas é um valor mínimo aí de 10 reais por dia que você pode colocar quantos dias você quiser e você já vai ter resultado. Gente, é maravilhoso. Esse anúncio do Facebook e do Instagram funciona demais. É o mais recomendado para quem tem um negócio físico, né? Para poder lotar uma agenda, para poder encher a loja de clientes. É o mais recomendado de fazer. São anúncios utilizando o Instagram e o Facebook. Depois que você coloca o seu anúncio para rodar em menos de 48 horas, já tem gente te chamando. Então, funciona demais. E a dica bônus que eu quero te dar está relacionada à dica número 9, né? Que é para você ter cuidado quando você for criar esses anúncios no Facebook e no Instagram. Tem muita gente que acha que quando clica naquele impulsionar que fica embaixo das fotinhas ali quando posta dentro da página, que fica ali, ó, impulsionar, um botãozinho, se eu não me engano, acho que é verde, a pessoa acha que clicando ali e fazendo impulsionamento, tendo curtidas e comentários ali, ela vai ter algum resultado. Mas não, pelo amor de Deus, não é aí que clica. Essa é a forma mais simples, mais básica que tem para você fazer anúncio, né? E esse tipo de anúncio não dá resultado. Não é esse tipo de anúncio. É um anúncio dentro do Facebook, dentro do Instagram, só que é numa plataforma mais evoluída aí, onde você consegue filtrar o seu público-alvo, consegue filtrar a faixa etária, até para qual cidade você quer publicar. Sim, você consegue filtrar apenas a sua cidade, ó, colocar anúncio ali, deixar rodando e ter bastante clientes te chamando no WhatsApp. E esse tipo de anúncio profissional, eu falo dentro do meu treinamento mais detalhado, né? Eu te convido a conhecer o Projeto Agenda Lotada, onde eu ensino isso aqui tudo e muito mais, né? Caso você queira se aprofundar como fazer vendas mesmo e atrair clientes aí, usando seu WhatsApp, usando suas mídias sociais, vou deixar aqui na descrição esse meu treinamento para você conhecer, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já deixa um like, já se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus